Isso aqui é uma divisão de potência de mesma base. Eu mantenho a base e subtraio os seus expoentes. 3 menos 3, 0. E vocês disseram pra mim que esse resultado tem que dar 1. Você disse pra mim que tem que dar 1, certo? 8 dividido por 8 é 1. Que conclusão eu chego? Eu chego na seguinte conclusão. Que qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Não importa o número. Não importa o número. Qualquer. 2, 3, seno de teta, tangente de não sei o que, integral de não sei de onde, Elevei a 0 vai ser igual a 1. Não importa a base, certo? Esse X representa qualquer número. Elevei a 0 é igual a 1. Tá bom? Tem uma exceçãozinha aí. Aos professores de matemática, tá? Ah, tem que ser diferente e tal coisa. Não interessa falar disso agora pro aluno. Tá? No momento, qualquer número elevado a 0. Continuando. Agora eu vou fazer um teste. Olha só. Eu tenho o número 2 ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4 vezes 3 elevado ao quadrado. Quanto que é 4 vezes 3? 12 elevado ao quadrado. E quanto que é 12 ao quadrado? 144. Então, peguei 2 ao quadrado vezes 3 e elevei tudo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vezes 3. Tudo isso ao quadrado, 4 vezes 3, quer dizer, vai dar 12. 12 ao quadrado, 144. Então, o resultado desta conta dá 144. Eu vou deixar aqui do lado, ó. 144. Eu vou fazer um teste. Vou apagar tudo isso aqui. E o teste é o seguinte. Eu tenho um expoente aqui fora. E tenho um expoente aqui dentro. Se não tem nada aqui, é a mesma coisa que 1. Eu vou pegar o expoente de fora e distribuir para dentro. Multiplicando. Então, mantive o 2. 2 vezes 2. 4. Mantive o 3. 2 vezes 1. 2. E vamos ver que resultado que vai dar isso. Quanto que é 2 à quarta? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 2 à quarta é igual a 16. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. E 16 vezes 9, quanto que vai dar? 1, 4, 4. 144. O que eu concluí com isso aqui? Se eu tenho uma multiplicação de potências, e a base não é a mesma, base pode ser qualquer uma, elevado a uma outra potência, eu posso multiplicar a potência de fora pela potência de dentro. uma multiplicação. Eu falei soma? Não, eu falei multiplicação. Certo? Você pode fazer isso se estiver multiplicando. Então, se eu tenho uma multiplicação de uma potência elevada a A, vezes outra que está elevada a B, tem a mesma base? Não. Tudo isso elevado a C, então, 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado à primeira, tudo isso elevado ao quadrado, é a mesma coisa que X elevado a A vezes C, multiplico esses dois, vezes Y elevado a B vezes C. não importa a base, a base não importa, tá? O que importa é estar multiplicando, e poderia ter outros termos, tá bom? Quantos termos fossem necessários aí? Se estiver multiplicando, eu posso pegar o expoente de fora e multiplicar pelo de dentro. Observe o seguinte, isso aqui é um sinal de igual. Então, daqui eu posso vir para cá, e daqui eu posso vir para lá, tá? Como assim ir de lá para cá ou daqui para lá? Tendo algum termo em comum, eu posso puxar esse termo para fora e fazer uma divisão que eu vou chegar nesse caminho aqui, tá bom? Depois eu vou fazer um exemplo aí para vocês observarem. Próxima propriedade. Quanto que é 2 ao cubo sobre 2 ao quadrado? Vamos fazer um teste? 2 ao cubo é 8 sobre 2 ao quadrado. 8 sobre 2 é 4 4 ao quadrado. 4 vezes 4 vai dar 16. Vou deixar aqui marcado 16, tá bom? Toda esta conta aqui tem que resultar em 16. Vou apagar e vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o expoente de fora e distribuir pelo de dentro. do mesmo jeito que eu fiz no anterior na multiplicação. E isso tem que dar 16. Então eu vou pegar vai ficar 2 vezes 3 6 sobre 2 vezes 1 2 Isso aqui é uma divisão de potência de mesma base. Eu posso manter a base e subtrair o expoente. Certo? Conforme esta regra aqui. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 6 menos 2 4 E quanto que é 2 à quarta? 2 vezes 2 4 Vezes 2 8 Vezes 2 16 Cheguei no mesmo resultado. O que eu concluo concluo com isso? Eu concluo o que? Divisão de uma potência elevada a outra potência eu posso pegar e distribuir o expoente de fora para o de dentro. Vai ficar A vezes C A vezes B Multipliquei o expoente de fora pelos de dentro. Então, uma, duas, três, quatro, cinco regrinhas aí. Multiplicação de potência de mesma base mantenho a base e somos expoentes. Divisão de potência de mesma base mantém a base e subtrai os expoentes. Qualquer número elevado a zero 1 Multiplicação de potências elevado a outra potência Não importa a base Não importa Multiplico a potência de fora pela potência de dentro. Divisão de potências elevado a outra potência Multiplico a potência de fora pela potência de dentro. Tudo isso aqui são regrinhas que tem que estar na sua cabeça para que você consiga fazer os exercícios que vão aparecer para você. Tá bom? Agora eu vou colocar duas situações que são derivados desta regra aqui. Vou apagar aqui. Agora eu vou colocar dois casos derivados daqueles anteriores. olha só dois ao quadrado vezes três ao quadrado Quanto que é dois ao quadrado? Quatro Quanto que é três ao quadrado? Nove Quanto que é quatro vezes nove? Trinta e seis Você concorda comigo? Dois ao quadrado quatro três ao quadrado nove quatro vezes nove trinta e seis Eu vou fazer o seguinte teste Eu vou manter o dois Eu vou manter o três Mas como tem o mesmo expoente Eu vou deixar o expoente do lado de fora Duas vezes três Seis Seis ao quadrado Quanto que é seis ao quadrado? Trinta e seis O que eu concluo daqui? Eu concluo que o seguinte Se eu tiver uma multiplicação de duas potências de bases diferentes mais expoentes iguais Eu posso manter essa multiplicação e elevar tudo a este expoente X elevado a A vezes Y elevado a A é igual a X vezes Y elevado a A E isso é derivado daquela regra que nós vimos anteriormente porque se aqui não tem nada é porque é um Certo? A vezes um A A vezes um A Acabou É de lá que vem E se acontece para a multiplicação pode ter certeza que vai acontecer para a divisão Se eu tiver quatro ao quadrado dividido por dois ao quadrado Quanto que é quatro ao quadrado? Quatro ao quadrado é a mesma coisa que dezesseis Dois ao quadrado é a mesma coisa que quatro E dezesseis dividido por quatro vai resultar em quatro Agora eu vou fazer um teste O teste é o seguinte Esses dois números têm bases diferentes mas eles têm expoentes iguais Eu vou deixar o expoente do lado de fora Quatro dividido por dois 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 ao quadrado E dois ao quadrado é igual a A quatro Daí eu concluo o seguinte Se eu tiver uma divisão de potências De expoentes iguais Não são Não é a base É o expoente Certo? Eu mantenho essa divisão e elevo tudo a este expoente É o que acontece aqui Se eu fizer a distributiva A vezes um A A vezes um A Deriva daquela regra que nós vimos anteriormente Observe bem Não tem a mesma base Tem o mesmo Ex Tem o mesmo expoente Não é a mesma base É o mesmo expoente Se for multiplicação Mantenha a multiplicação E deixe o expoente do lado de fora Se for divisão Mantenha a divisão E deixe o expoente do lado de fora Muito importante gravar essas regras Multiplicação de potência de mesma base Mantenha a base E Somos expoentes Divisão de potência de mesma base Mantenha a base E Subtrai os expoentes Qualquer número elevado a zero Um Multiplicação de potências elevado a outra potência Eu posso multiplicar o expoente de fora pelo expoente de dentro Divisão de potências elevado a outra potência Multiplico o expoente de fora pelo expoente de dentro E aí não importa a base Para esses dois casos E se eu tenho multiplicação de potências de base diferente mais expoente igual Eu mantenho a multiplicação e coloco o expoente em cima de tudo E na divisão a mesma coisa Eu mantenho a divisão e coloco o expoente de tudo Espero que você tenha entendido essas regras Elas são muito importantes para a matemática muito importantes para qualquer matéria na verdade Você vai precisar disso Tá bom? Então pega para treinar Faz os exercícios aí que você vai ver que vai ficar craque Dá um like nesse vídeo Compartilhe com seus colegas E assista o nosso próximo vídeo que tem muito mais matemática Um grande abraço Tchau 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 Tchau